Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, opa, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Cães Brasil, para quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e desde já quero te convidar a se inscrever no canal e deixar um like e quem puder vai lá no Google ajudar a gente aqui porque o algoritmo tá... Tem muita gente reclamando em relação a isso, não só aqui no canal como outros canais também, tem muitas pessoas que tá tendo problema que, cara, é complicado, eu não vou nem ficar falando aqui não, porque eu reparei que quando eu falo em relação a essas questões, o óbvio, né, parece que se derruba a questão do alcance do canal, então vou ficar falando, querendo ou não, empresa, né, então vou ficar falando, mas dá vontade de falar muito, ô gente, segue a gente no TikTok, beleza? Vou deixar aqui embaixo que lá a gente pode conversar sobre tudo, então o que que acontece, olha só, vai lá no Google, quem puder e digita todo dia que der, vai lá e digita assim, ó, YouTube Cães Brasil, só isso, e clica no link, sabe por quê? Porque tá aparecendo até hoje Dog Brasil, tá aparecendo até hoje Dog Brasil, o canal nosso não chama Dog Brasil, o canal nosso chama Cães Brasil, não é mesmo? Então não é Dog Brasil, a descrição não é em inglês, a descrição é em português, o nosso canal é um canal brasileiro, não é um canal americano, tem algumas pessoas, né, dos Estados Unidos e tal que acompanha, do Japão também, da Angola, né, mas infelizmente não tá chegando, né, lá em Moçambique, tem algumas pessoas que antes recebiam direto e agora não tá mais recebendo, E descrição, agora, quando a gente pesquisa no Google, aparece é inglês, o nome aparece é outro, então cara, é difícil, é difícil, é, antes era Bora Brasil e a gente teve que mudar, então isso daí já complicou e prejudicou muito o canal Então, quem puder, vai lá, sempre que der, vai lá no Google e digita lá, Youtube Cães Brasil, isso aí vai estar ajudando muito mesmo aqui o canal, tá certo? Mas o foco aqui é em relação à questão do Castramóvel, como vocês viram no vídeo passado, eu compartilhei com vocês um pouquinho lá das imagens do Castramóvel, aqui em Francisco Sá, Minas Gerais, lá no Parque dos Namorados, cara, foi muito bom Isso aí praticamente é um sonho realizado, né, se veio uma vez e a gente arquivou, né, e mandei pra eles lá o vídeo e tal, é bacana que, o que que acontece? Eles vão ver ali que o pessoal, né, levou os cães e tal, e como que foi ali o movimento e tudo, então isso é muito bom, cara, isso é muito bom, é muito gratificante, né, tinha que ter lá a bandeira lá e tal, lá do Fred Costa, né, Um salve especial aí para o Fred Costa, né, então foi muito maneiro, foi muito legal, né, não deu pra mim conversar com os veterinários e tal, bater um papo com eles, né, pra eles explicarem um pouco mais sobre a castração, a importância da castração, é, o, a questão do manejo que tem que fazer com o cão após a castração, né, e as recomendações, né, que isso é muito bom, eles compartilhar isso com a gente, Mas tinha a cartilha e tal, o pessoal lê tudo certinho, pra poder ficar informado, né, então é uma coisa que, tipo, é bacana? É ótimo, mas tem algumas pessoas que às vezes nem lê, não, o ruim é isso, entendeu? Então, quando você, por exemplo, fala, né, já dá entrega tudo mastigado, aí é melhor, né, então é muito bacana, só que lá não tinha como, né, porque eles começaram a trabalhar cedo, fiquei lá bastante tempo, deu fome, eu tive que sair rapidinho pra comer um bocado, voltei de novo, depois deu fome de novo, tive que comer mais coisa, fui lá na rua, comi coisa, voltei de novo e depois deu fome de novo, menino, ó, pensa num dia que me deu fome, você tá doido? Então, eu fiquei pensando, vocês acreditam que pelo que eu fiquei sabendo, parece que os veterinários, eles começaram a trabalhar de manhã e foram praticamente até a noite sem comer, Pelo visto lá, comeu, acho que foi só biscoito, um negocinho rápido ali, né, não foi realmente ali comer, tirar um descanso, não, pau colado, direto, né, e outra lá era pra poder tá fazendo a castração das oito, né, até as cinco da tarde Gente, eu saí de lá nove horas da noite e ainda tava fazendo castração, eu acho que deve que parou lá pra, sei lá, umas dez horas da noite, gente, acho que o pessoal chegou no descanso deles moído E hoje, nesse exato momento, tá acontecendo mais castração lá no parque dos namorados Porém, segundo informações, a quantidade de castração é uma quantidade limitada, não é infinita, né, é uma quantidade limitada Então, não é uma questão que, por exemplo, assim, pode ir levando cachorro, pode ir sem problema nenhum, que o negócio é infinito, não, 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 é limitada, tem o limite, né Aí, se, por exemplo, chegar bastante gente e acabar as vagas, acabar o limite, exceder o limite, já era Calma, 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 calma Ô, meu Deus E o poi ainda fala do pitbull Pitbull não trabalha nenhum Opa, título, coragem Eu acordei, eu acordei, era Eu acordei, era umas quatro, umas três e quarenta Aí pelo vício Vocês vão ter que acionar lá Pra ver se libera mais castração, entendeu? Aí vocês liberar mais castração Aí, calma Barão Aí vocês liberar mais castrações Aí vão fazer mais, entendeu? Então aqueles que chegam Primeiro, eles tem a oportunidade De poder Opa Eles tem a oportunidade De poder castrar os seus cães E seus gatos de forma mais rápida Inclusive mesmo A gente teve um certo trabalho lá Que a gente foi na casa da menina Pegar uns gatos, eram três gatos Aí eu vim aqui, peguei caixa de transporte Levei na casa dela Pra gente estar pegando os gatos E um desfugiu E esse gato arranhou ela tudo E colocava um na caixa, o outro saia Mexer com o gato Falar que se é verdade Que é melhor mexer com o cachorro Pandora Pandorinha Não fica com a aiva não Aí, ó Não é bonita, né? Ela tá assustadinha Vai colocar separado? Você que sabe O anjo coloca Aí pode pôr ela aí Aí Eu não sei nem como é que fecha Prontito A outra E uma coisa é o seguinte Vamos pôr na outra Grande Elas comeram hoje? Pois é, Chico, e aí? Comeu? Eu acho que comeu Comeu pouco, né? Não sei, Chico Eu uso a ração lá no chão Será, Chico? É porque tem Quando vai fazer castração Fica lá de jejum E aí, Chico? Não vomita, né? Por causa da anestesia Essa aqui é a mãe Ah, é? Vou trazer ali Vamos colocar ela Desse lado de cá também Olha, Chico Tá agitada? É E ela tá falando assim Não, não 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 É assante Aí, aqui, ela que for pôr Põe ela rapidinho Senão ela vai sair Deixa eu abrir Um, dois e vai Chico, vai, vai, vai Uh, mais ligeiro Calma, calma Calma, calma Calma, calma Pera, mamãe Ui Pera, meu amor É difícil Pera, meu coração Ô, calma, gato Ela não é? É, ela não tem sincera Mamãe Vamos colocar aqui fora Então, depois não põe a caixa aqui dentro Um pouco aqui fora Que foda Põe aqui dentro, ó Aqui, ó Olha lá Põe um, depois põe o outro É, minha gata É mais difícil Beijer do que é cachorro Opa, segura o gato Vai ser difícil Lá dentro da casa Põe lá dentro da casa Põe bem rapidinho Peraí, Chico Deixa eu ver se mariana Pode fechar a porta A janela tá fechada Tudo fechado? Fecha tudo Se não é sai Os gatos Deu fuga Porque o gato Além de ele morder Ela arranha com as As unhas, né Da frente Traseira também Então, o gato É um bicho complicado De mexer Aí, eles Pegaram Os gatinhos Fizeram a esterilização E os gatos Pelo visto Eles eram bem mais Tranquilos Sabe? Bem mais tranquilo Bem mais rápido Só que os cães Aí colocaram Em outro lado Pra poder Tá ficando Em observação Né? Os machos As fêmeas Muitas fêmeas Saíram até mesmo Com roupinha E tudo, né? Então, achei muito bacana Os machos Com cone E mais uma novidade Todos os cães Foram microchipados, gente Não é só castração Castração Roupinha Cone Microchip E ainda ficou No local lá De observação Só era liberado Depois que via Que o cachorro Tava tudo ok Já levantou Tá de boa Aí sim Era liberado Então, achei muito maravilhoso Porque é a primeira vez Que eu vou E presencio Assim a questão Do castramóvel Né? Eu nunca vi Assim Pra poder Né? Eu até Fiquei curioso Pra me ver lá dentro Né? Que eu queria trazer Umas imagens Assim É óbvio Que não é Mostrar a castração Né? Que aqui No Youtube Nem pode mostrar Sangue Nem nada do tipo Tem outros canais Que vocês já sabem Como é que é Mas não dá problema Que se a gente Falar Até isso Que se eu falar Pra que você Dá problema É complicado Quando pega no pé Acabou Aí Eu queria mostrar Um pouquinho Assim Tipo assim É O veterinário Lá e tal Mostrar um pouco Da estrutura Porque com certeza Muita gente Tem curiosidade Pra saber Como que é um castramóvel Né? A gente só viu Por fora Por dentro De um pouquinho E a gente não teve Essa oportunidade De ver Né? E também não Tivemos E também não tivemos A oportunidade De conversar Um pouco Com os veterinários Pra eles Dar Algum Tipo assim Alguns alertas E falar também Sobre a importância Da castração Isso é interessante Né? Porque se conscientiza As pessoas Mesmo que na cidade Não tenha o castramóvel Conscientiza as pessoas Levarem seus cães Para serem castrados Porque tem muita gente Que tem uma ilusão Muito grande Que o cachorro Quando é castrado O cachorro Muda radicalmente Né? É... Tem gente que acha Que é só porque Levou o cachorro Para ser esterilizado Por exemplo Que ele não vai mais Urinar nas coisas Né? Que o comportamento Dele vai mudar Totalmente Não é assim não Gente Isso depende Quando o cachorro É jovem O cachorro não está Levantando a perna Ainda para urinar Nas coisas E tal E é esterilizado Naquela época Ele praticamente Não vai urinar Nas coisas Ele não aprendeu Isso Né? Então Ele não vai ficar Fazendo dessa forma Ele não vai ficar Marcando território Entendeu? Então tipo assim Isso vai de cada um Agora um cachorro Já é adulto Já está fazendo Já é costume dele Muitas vezes Vai fazer esterilização Ele só vai reduzir Isso em questão De marcação Mas urinar Muitas vezes Ele vai levantar A perna para urinar Em alguma coisa mesmo Entendeu? Mas é bom Adestrar nesse caso Né? Vai nos lugares Na casa Na onde que o cachorro Urinou Pega lá Um vinagre de limão Por exemplo Coloca um pouquinho De água Coloca no borrifador E vai em todos os lugares Na onde que o cachorro Urinou E ó Borrifa Em tudo Para poder ficar Aquele cheiro ali Desagradável Na hora que ele for Marcar território Está um cheiro ruim Então ele não vai Então ele não vai querer Marcar território ali Entendeu? Então isso É muito bacana Né? Aí ensina o cachorro Fazendo necessidade Lá fora Né? Toda vez que ele Fazendo necessidade Lá fora Você gratifica Ou seja Você vai estar Corrigindo ele Uma coisa Que infelizmente Estava fazendo Era errado Urinar dentro de casa Né? Então tem cachorro Que não está nem querendo urinar Mas ele tem que ir ali Urinar Porque ele sentiu o cheiro De outro cão Por exemplo Né? Então isso daí É urso Né? Então a gente tem que ficar ligado Em relação a isso É igual eu já falei Em outros vídeos passados Castração ajuda Mas não faz milagre Tá certo? Não quer dizer que você tem Um cão agressivo E só porque aquilo castrou Ele vai ficar um doce Não é assim Ajuda No comportamento No temperamento Ajuda A gente já mostrou aqui na prática Em relação a isso Aí tem gente mesmo Que acha por exemplo Ziar E easy Né? Que eles ficaram mais tranquilos Só porque castrou Não é assim gente Não tem nada a ver Então tem gente Que às vezes Entende coisas De forma totalmente Equivocada Né? Aqui mesmo Um exemplo Eu tenho Barão aqui Barão também é castrado Também Né? Agora um desconhecido Entra aí Vai dar um abraço Em Barão O que que vai O que que vai acontecendo? E esse mansinho O Ziar Tava aí Né? Teve gente que ainda Vem Ah, e cachorro Depois que castra Fica manso mesmo Mas ninguém vê Aí dá um abraço Nos Ziar Por que que não veio? Por que que não veio? Né? Então falar Até papagaio fala Mas agora agir Não é qualquer um não Então tipo assim O cachorro Ele pode mudar sim Um pouco o comportamento Mas não é radical Né? Isso ajuda muito Em questão mesmo De evitar Vários tipos de doença Né? Questão mesmo De piometra Cachorro ficar aí Também entrando E saindo de seu direto Né? Tem um problema também Gente Que é muito triste Né? Que é a hiperplasia Ai, falei o nome? Hiperplasia Tem um dia Quando nós falamos Esse nome aí E depois mostrou Um tutorial Tutorial não Mostrou o veterinário Explicando em relação A isso Deu problema Tomara que porque Eu falei em relação A isso não dê problema Aqui Né? Porque hoje em dia O certo é errado O errado é certo Por aqui que eu tô vendo Né? Tô chateado Que estranho aí Que é a realidade Mas Tô nem não Vou falar mesmo Então Esse problema aí É um problema Que algumas cachorras Tem Né? É tipo uma disfunção Hormonal Aí a vulva Da cachorra Sai tipo uma flor Pra fora Né? Aqui a gente teve um problema Assim Que foi com a miúcha E a miúcha Na época Né? Ela foi castrada Então Ela teve que Passar todo o processo Pra poder voltar E tal Tomando os medicamentos Não era certo Né? E ela é muito doida Corre muito Pula E não era pra pular Só que ela na época Era agitada mais Do que é hoje Né? Hoje em dia Ela é mais tranquila Aí teve problema de ponto Eu tive que levar de novo Pra clínica Então tipo assim As pessoas que levam O cachorro Pra castrar Tem que tomar cuidado Só que tem cachorra Né? Tem cachorro e cachorra Que infelizmente Mesmo você Prendendo o animal Né? No canil Tomando cuidado Era que você solta E sai correndo Então É um cuidado Que a gente toma Mas o cão Não toma cuidado A gente faz de tudo Pra não dar problema Mas o cachorro Às vezes É um pouco mais bruto Né? E é um É delicada a situação Mas tem uma diferença Muito grande Viu gente? Eu observei Uma diferença Extremamente grande Todo mundo lá Na hora ficou Abismado Na hora que viram Né? A maioria das cachorras Que levam Pra ser esterilizada Faz o corte Bem grande Na barriga Né? Ali Pra poder tirar Tudo Né? E tal E no caso Das cachorras Né? Que fizeram A castração Do castramóvel Eu vi lá Como que foi Feito Né? O cachorro Tava lá Deitado A cachorra Tava lá Deitada A gente conseguiu Mostrar um pouco Né? Ó Pequenininho Assim gente Bem pequenininho Aquilo ali Pra poder cicatrizar Vai ser bem rápido Então não é Aquela abertura Grande É uma abertura Bem pequenininha Assim Então aquilo ali Pra cicatrizar É bem rápido Então achei Muito top Aquela forma Que eles fazem Né? É uma forma Diferente De muitas Que até mesmo Talvez vocês aí Já levaram cachorra Pra castrar E vocês já viram Que às vezes Demora bastante Pra poder fechar Às vezes é muito grande Né? E até fechar tudo Demora E nesse caso Você olhar de longe Você acha que nem fez Parece nem fez Você olha de longe E parece nem fez Aí quando você olha perto Você vê que tem um Tem uma aberturinha Assim costurada E tal Mas porque aqui na hora Abre né? Aí você pega Puxa um pouquinho ali Faz o procedimento E fica menor Mas achei muito bacana Não é aquele negócio Exagerado Não Então Parabéns aí Aos veterinários Do castra móvel Né? Você que ainda não levou Seu cão Pra ser esterilizado Aproveita e leva Porque Quem sabe aí Em relação a questão De preço De castração Comenta aí gente Quanto que é Na sua cidade Ou então Se você levou Em outra cidade Quanto que foi Pra castrar O seu cão Né? Macho Ou fêmea Comenta aí Ou levou Em algum lugar Que foi de graça Comenta aí também Pois é importante Já participou De alguma Castração do tipo Né? Do castra móvel Comenta aí também Né? Levou seu gato Quanto que foi O gato Macho Quanto que foi A gatinha fêmea Quanto que foi O cone Né? Protetor cervical Quanto que foi A roupinha Né? Então comenta aí Pois isso é importante Quanto que é Pra microchipar Um animal Um cachorro Ou um gato Então comenta aí Sabe por que Que eu tô falando isso? Porque quando você Para pra poder Fazer as contas De tirar um cachorro Aqui de Francisco Sá Levar pra Montes Claros Você vai gastar Pra levar pra Montes Claros É... Vai ter que fazer Consulta Exame Um monte de coisa Na clínica Vai ter que Né? Fazer a castração Depois tem que trazer Esse animal de novo E continuar cuidando Então quando você Vai colocar Na ponta da caneta O transporte É... A questão De consulta Exame É... A questão também É... De microchip A questão da castração A questão da roupinha Cara E dependendo também O macho Né? Tem o... O protetor também Moço E ainda o transporte Pra poder trazer de volta? Rapaz Só quem já mexeu aí Levando cachorro Ou cachorra Pra Montes Claros Que tá por dentro disso Então comenta aí Pois é importante Porque o pessoal saber Que isso aí é uma Oportunidade Muito grande Isso daí No meu ver Deveria ter aqui Com mais frequência Na cidade É... Lá dentro Do próprio parque Dos namorados Tem um local Interessante Não sei O que que é aquilo? Não sei se é um Um salão de evento Não sei se as guardas É material de construção Lá dentro E eu não sei O que que é aquele trem Não Tem uma construção Grandona No meio ali Da ilha do parque Dos namorados Né E... Pelo visto Acho que não tem nem Como ter acesso Lá direito Porque Na onde que tinha Na onde que tem É... A passagem Né Que a gente até gravou Lá uma época As... As garças Agora também não pode Passar ali também Mais não Mas então É... É... Colocou tipo um... Uma cerca Lá Né Aí não dá pra você ir Lá pro outro lado Lá na ilha Mas não Que a gente gravou Lá Com o barão Ai... Ai... Adormecei a perna Hum... Caramba Aí... Peraí que tá formigando Aqui a perna Uh... Mardói Ai... Aí que que acontece Lá É grande Né O espaço E eu tava E eu tava pensando Até conversei Com Sofia Lá também Né Que Sofia Também tava Falando em relação A isso Aí ela pegou E falou comigo Em relação Aquilo lá Né Aí eu falei Esse moço Mas é mesmo Né Ó pra você ver Que negócio bacana Já pensou Pega aquele local Lá que é grande E pega Esse monte de cachorro Que tá aí Nessas ruas E coloca Tudo lá dentro Põe tudo lá dentro E faz umas baia provisória Coloca tudo lá dentro O castramóvel vem E no próprio parque dos namorados Ele só vai entrar direto E parar na ilha Só isso Que ali dá pra o carro Passar tranquilamente Que é muito largo É de boa Até caminhão passa Então não tem problema nenhum Dá pra passar de boa E ficar lá Castrando todos os cães E ó Colocando lá dentro de novo Com certeza Tem muitas pessoas Aqui em Francisco Sá Que iriam Querer ir lá Ajudar Né Ser voluntário Pra ajudar Também tem o pessoal Né Da prefeitura Também com certeza Poderia ajudar Né Tem o pessoal também Da vigilância Que também poderia ajudar Né Então tipo assim Cara Gente pra poder Bater Rifocina É Dar remédio Na hora certa Ajudar a limpar a baia Catar a bosta de cachorro Cara Pra que ser a verdade Que com certeza Acredito eu Que iria aparecer Porque lá Tinha algumas pessoas Lá que estavam Com os cachorros E eles estavam Com a mentalidade Igual o que a gente Já falou várias vezes Aqui Casta os cachorros Da casa do povo Mas e os da rua Como é que faz Ah vai continuar Se multiplicando Gente É o seguinte Tem muito cachorro Que tá na rua Que não é de rua Desligou de novo Computador Você tá doido demais Hein Parece que ele reiniciou Aqui né Então o que que acontece É Deixa eu desligar Ele aqui Liga aí Pra me desligar Esperar ele ligar Pra me desligar Aí Calma aí Negão Desligar a tua Aqui Aí o que que acontece Gente É Muito cachorro Que tá na rua Não é cachorro de rua É cachorro da casa do povo A partir do momento Que o pessoal Leva também Esses cães Para serem castrados Às vezes eles saem Pra rua Mas não vão mais Se multiplicar Não vão mais Cruzar com outras cachorras Não vão correr A gente pegar a doença E é complicado E o mais complicado É gato E gata Né Porque Muitas vezes Entra no cio A hora que assusta Já tá a prenha Né Você controlar Uma gata no cio Dentro de casa É um pouco complicado Né gente Que ela às vezes Sobe no telhado Sobe no muro Vai pra outro lugar Acaba cruzando Então isso É delicado Né Complicado Aí Fazendo dessa forma Um local Pra poder colocar Esses animais Né Uma ONG Um canil Municipal Teve até gente Que comentou no outro vídeo Que canil municipal Não dá certo Que é um descaso É não sei o que Gente O negócio é o seguinte Hoje em dia Tem disso Que eu acredito Não tem isso mais não Sabe por quê? Porque a partir do momento Que é um canil municipal Tem gente Que vai fazer concurso Vai fazer alguma coisa Pra ajudar no canil Não é? Vai trabalhar no canil Né? Se não tem funcionário Pra trabalhar no canil Deve que vai abrir vaga Pra concurso Alguma coisa Pra poder trabalhar no canil Ô menino Você abre isso Vaga de concurso Pra poder trabalhar Num canil municipal Que na cidade Até eu ia fazer a provinha Igual da vez Que eu fiz pra vigilante Né? Então eu vou lá Fazer a provinha também Vai que tem um concurso Pra canil municipal Ajudar lá Ô meu Deus do céu Eu ia me sentir em casa Fih Ia me sentir Já pensou cara? Ia ser boa né? Eu ia lá Fazer a mesma coisa Que eu faço aqui em casa Cuidar de cachorro Dar remédio Limpar a baia Ô meu Deus do céu Soltar cachorro Prender cachorro Separar a briga de cachorro Então ia ser bom Pra caramba né? Mas é só um sonho né? Gente Isso aí é óbvio Que dificilmente um dia Vai acontecer Ter um canil municipal Aqui na cidade Mas se tiver E não tiver funcionário Pra cuidar E abrir Um concurso Público aí Pra poder Cuidar do canil Municipal da cidade Seria maravilhoso Que aí O que que acontece? A gente ia estar lá dentro A gente filmava tudo Mostrava tudo O processo Como a gente mesmo Que tá trabalhando No local Por exemplo Então Não teria como Dar problema Porque a gente mesmo Que tá trabalhando A gente tá mostrando E se tiver um B Ou é a gente Que vai cobrar Então Ah tá faltando isso Tá faltando aquilo Ah não tem verba pra isso Ah não tem verba daquilo Não faz campanha na internet Vai lá e ajeita Porque tem muito lugar Que pelo visto É um descaso mesmo Que o pessoal não tá nem aí Porque tem gente Que vai trabalhar Mexendo com isso Não é porque que gosta É porque tem que trabalhar Tem gente que tem nojo De mexer com cachorro Mas tem que trabalhar Então o cara faz ali Porque é o serviço dele Não porque ele gosta Né Igual lá embaixo mesmo Eu fui lá acompanhar Né A questão lá do Do castra móvel O pessoal Eu tava ali porque eu gosto Não que a minha obrigação Tá lá É porque eu gosto Né E também eu queria Bastante arquivar tudo Gente Que é a primeira vez Que vem o castra móvel Aqui na cidade Ou seja Foi uma data histórica Pode vir dois Três Quatro Cinco Dez Futuramente Que Deus quiser Vai vir Né Mas esse foi o primeiro Então parabéns A todos os envolvidos Parabéns A cada um aí Que tem o dedinho Lá Né Pra poder Tá trazendo esse castra móvel Pra cá Parabéns mesmo Que Deus abençoe Grandemente a vida De todos vocês Então É complicado Tem gente que tinha Quatro cachorros lá Gente Então é quatro Castração Cara É difícil Tinha gente lá Que até tem sim Condições Né Pra poder tá levando Só que para e pensa Em vez de gastar Às vezes Três mil reais Pra castrar duas cachorras E transportar daqui Pra Montes Claros Esse tipo de coisa Todo Ué Faz a castração de graça Aí dentro de Francisco Sai o cachorro Sai da casa Vai lá Faz a castração E já volta Já tá em casa Cara Muito cômodo Não tem nem comparação Né Não tem nem comparação E ainda mais a atenção Que eu vi lá Em relação ao suporte Que eles estavam dando Para os cães Que estavam lá No pós-operatório Né Caramba E até o seguinte Mais uma observação O cachorro Pô Que que é aí Tá na casa de Laila O pó tá caindo Ah foi Só veio Marreta pra um lado Marreta pro outro Que que Tá Tá O trem tá Batedor doido ali Eu acho que é lá na casa de Laila Ou é na casa da vizinha Não sei Só sei que tá vindo Um tof 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 Aí Vou Voltando ao assunto Né Que que acontece É O que eu tava falando mesmo A questão Eita Eita Mudou a atenção Um pouquinho Já era E esqueci O que que eu tava falando O que que eu tava falando O que que eu tava falando Comenta e tá falando o que mesmo Hã Ah Isso mesmo Seguinte Eu tava falando Seguindo o pós-operatório Né É Que que acontece Os cachorros ficavam lá Cachorro, cachorro, né Você podia até pegar o cachorro E levar O cachorro não levantou ali ainda Tá lá ainda sobre o efeito E vai levar Podia levar Só que a partir do momento Que você vai levar Você tem que assinar Um termo De responsabilidade Que você já tá levando O animal Antes do animal Realmente ali Ter a alta Entendeu Então por segurança É bom esperar o animal Ficar Forte ali Pra levantar Ter A postura Que tá tudo ok A veterinária Vinha analisar Avaliar ali O animal E ela assim Da alta Liberar Ok Fora isso Se você quiser levar Antes Tá com pressinha Não tem jeito Afon bateu Tá desde cedo Então vai levar Antes da hora Aí tem que assinar Um termo de responsabilidade Que você tirou o animal Antes do animal ter alta Né Mas o correto É o que? É esperar o animal Realmente ter alta Pra você tá levando embora Então tipo assim Gente Não é uma coisa De qualquer jeito Foi uma coisa Muito top Muito bem organizado Um negócio bem bacana E eu gostei mesmo E mais uma vez Parabéns a todos Os envolvidos Independente se é Do partido A Partido B Partido C Partido do lado Eu não tô nem aí O importante é o trem Ser feito Né O negócio ser feito Porque tem gente Que às vezes Nem leva O cachorro Pra ser esterilizado Às vezes não tem Nem condição Mas não leva Porque na cabeça Da pessoa Ele embute Política no meio E perde as oportunidades Por causa de ignorância Né O que eu acho É o seguinte Esse lado político No meu ver É uma visão diferente Não sei se vocês concordam Comigo Mas eu acredito Que a partir do momento Que toca no assunto De política No meu ver Eu vejo como Uma equipe Que cada um É uma É uma célula Né É uma célula Onde aquela célula Juntando junto Com outras Cada um ali Vai ter uma função Específica Pra poder Tá fazendo Algo realmente Fluir Né Cada órgão ali Cada pessoa Que tá ali Cada um Ele pode até Ter ali Um determinado Partido Alguma coisa Mas se ele tá Trabalhando Se ele tá Correndo atrás Se ele tá Ajudando As pessoas E até mesmo Os cães Porque É igual eu já falei Gente Se cair na rua Passou mal Chama o Samu Não é? Ele vai lá Para o hospital Dependendo Ter o SUS E tal Beleza? Tá pagando imposto Bonitinho pra isso Não é? Beleza Eu te pergunto E cachorro Se passar mal Cair na rua Tem Samu De cachorro Pra pegar? Talvez em algum lugar Tem né? Você vai pegando Os cachorros Que tá doendo Tudo levando e cuidando Maravilha Mas nem todo lugar Tem isso não Né? E agora Os cachorros Quer dizer ali Pra criar cachorro A gente não paga imposto Então A ração não tem imposto Não né? Shampoo não tem não Condicionador não tem não Roupinha não tem imposto também não Caixa de transporte Também não tem não Gastração é tudo de graça né? Tem o castramóvel Que foi de graça Foi de graça Mas com certeza Lá por trás Tem Um lado financeiro É óbvio né gente Que os veterinários Não vai ficar trabalhando de graça Né? Pra trazer pra cá O combustível Não foi de graça Pra poder montar O castramóvel Não foi de graça Então tudo tem um lado Financeiro por trás Não tem jeito Né? Então É É uma questão Que aí eu pego e paro E penso Pô Se as pessoas Se unissem mais Velho Tudo fluiria Melhor Né? Tudo fluiria Melhor E a questão Dos cachorros Eles precisam De uma atenção Redobrada Porque são poucas Pessoas que estão Olhando o lado Deles Mas Pra falar a verdade Quase todo mundo Tem um cachorro Em casa E tem gente Que tem Em casa Mais cachorro Do que a gente É o meu caso Eu moro aqui em casa E tem mais cachorro Porque é gente Que em casa Ou seja É A gente vê na rua O problema Dos cães Né? Mas não tem canil Não tem nada Mas tem aquele lugar Grandão lá no Parque Zamorado Que poderia colocar Os cachorros lá Os gatos também Né? Fazer esterilização Faz as baia Provisória Tudo bem feita E vai colocando Os animais Então vai caçando E colocando lá Gente Com certeza Iria resolver O problema Dos cachorros E dos gatos De rua Aqui de Francisco Sá E poderia ser Exemplo Pra outras cidades Que não tem canil Municipal E nem ONG Nem nada do tipo Nem clínica veterinária Igual aqui Né? Com certeza É exemplo Pra ter também Cara Seria tão bom Né? Oh glória Seria muito Da hora Então tipo assim Às vezes a gente Viaja bastante Em algumas coisas Que podem ter Podem acontecer Mas ao mesmo tempo Parece que é uma coisa Impossível Uma coisa que tá Além Da capacidade Que pode realmente Acontecer Só que Parece que é algo Impossível de acontecer E ao mesmo tempo Que a gente viu Castramóvel Realmente Realmente aqui na cidade A gente viu Que não é impossível É possível Basta querer Basta o pessoal Correr atrás Basta realmente O pessoal Levantar a bunda Do cômodo Que tem muita gente Que fica acomodado Né? Então faça as coisas E dessa vez aí Se movimentaram E o negócio Deu certo Então parabéns A todos Os envolvidos Gente Eu gostei de ver O pessoal trabalhando O pessoal respeitando Nossa gente Foi Sabe que negócio Que você chega num lugar Você não tem nada Pra reclamar Eu não tenho nada Pra reclamar de lá Né? Eu vi o pessoal da vigilância Atendendo o pessoal Super bem Né? Os cães lá Tendo aquela atenção Maravilhosa Os gatos também Não tem nada Pra reclamar Nada Da minha parte Eu acompanhei lá Um período muito grande Eu não tive nada A reclamar E olha que Eu olho muita coisa E outra Eu tenho mais É agradecer Né? Eu quero agradecer Mesmo As pessoas aí Que se movimentaram Pra trazer o castramóvel Em nome de todos Que levaram seus cães e gatos lá Pra poder Tá castrando Porque muitos Com certeza Acredito que nem agradeceu Né? Levou Castrou E ótimo Levou Embora Mas tem que agradecer Gente Da mesma forma Que a gente tem que cobrar Pelas coisas Né? A gente também tem que agradecer Quando a gente consegue Né? Mesmo que fui Eles lá Que não fui eu Que Ah eu trouxe o castramóvel Eu não trouxe o castramóvel não Eu só Na internet Que a gente sempre cobrou A gente sempre falou A gente sempre alertou E foi eles Que trouxeram Então parabéns A todos eles aí Envolvidos Que trouxeram O castramóvel Eu fui lá Registrar o momento E tô aqui Pra agradecer Né? Agradecer mesmo De coração Porque isso é muito bom Quem sabe daqui um tempo Não volte de novo Né? Tomara Vai ficar agora Até sexta-feira Viu gente? Tem sexta-feira agora O castramóvel Vai tá aí Né? Não sei se vai ter vaga Ainda pra poder castrar Né? Todos os cães e gatos Que vai chegar lá Então Cada vez mais rápido E melhor é Já garantir a vaga Porque tem gente Que às vezes vai Preenche a ficha E depois infelizmente Não comparece Às vezes vai hoje Preenche a ficha Falando que vai levar O cachorro amanhã E talvez amanhã Não comparece Então quem tá lá É igual lá na fila do SUS Chamou Senha tal Senha tal Não tá não? Pula pra próxima Né? Aí vai pro próximo Entendeu? Então é dessa forma aí Então parabéns mais uma vez A todos que levaram Os cães e gatos Né? E também aí Aos veterinários Não deu pra gente trocar uma ideia Que eu sei que não ia dar tempo Porque os Coitado teve tempo Nem de comer direito Tava muito corrido, né? Então Foi um negócio Muito Uma experiência Muito boa Né? Gostei muito E tomara que isso se repita Várias e várias vezes aqui Na nossa cidade Francisco Sá Beleza gente? Então é isso Passando aqui pra falar com vocês Um pouquinho em relação A questão Do castramóvel Que eu gostei muito mesmo Da iniciativa E que isso Se repita várias vezes Tá bom? Então Gratidão 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 Fiquem todos com Deus Mete um like Se inscreva no canal Vai lá no Google Também digita lá Youtube Cães Brasil Pra poder tá fortalecendo Aqui o canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau gente